Fala galera, aqui é o Max, boa tarde para todo mundo, mais um vídeo aqui do canal e do YouTube para vocês e hoje estou chegando com um produto muito legal que acabou de chegar aqui para mim, vocês estão vendo que está até em quantidade aqui, que é a linha Mucoff, ou Disk Break. Aí a gente se pergunta, Max, o que de fato esse produto da Mucoff faz em relação aos outros produtos que ela já tem? Bom, nós conhecemos a Mucoff do Reino Unido, que é a sua empresa de origem, e ela tem hoje o foco em lubrificantes de alta performance, você tem desengraxantes de alta performance que eu já apresentei aqui, que era o Driver Train, por exemplo, você tem também protetores para o quadro ou para os limpadores em geral, e esse daqui é justamente um limpador de disco, especificamente para isso. Então, quer dizer, hoje você tem sua mountain bike, a sua speed, a sua gravel ou até a sua urbana e você quer manter o seu disco conservado com uma vida útil maior e as pastilhas também, aqui está a solução para isso. Esse caso, esse sistema da Mucoff, é um composto químico que aplicado no disco vai servir como se fosse um álcool isopropílico, como nós já conhecemos. A ideia dele é, você vai fazer a aplicação no seu rotor, a aplicação na sua pastilha, com a dissipação menor, vai deixar secar e vai passar um pano seco para tirar toda a sujeira remanescente no disco, usado no dia a dia. Claro que essa recomendação é recomendada usar depois da limpeza principal, que é a lavagem com água, tirar toda a lama que tiver. E aí, qual é a vantagem desse produto? A vantagem desse caso é aumento da vida útil do disco, aumento da vida útil da pastilha, claro que a pastilha tem que ser sempre conservada, feita a manutenção em dia e também sempre limpa, para você não ter problemas de frenagem. Ela pode reduzir também aquele barulhinho chato de metal quando nós freamos com um freio na chuva. Então, pegou uma chuva, fez a limpeza primária, aplica o kit, tira a sujeira adicional, que a ideia dele é limpeza, limpeza e proteção. Outra vantagem desse caso aqui, é se caso você tiver moto, você tem a moto de passeio, ou a sua moto mais competitiva, ou até aquela moto de alta performance, você pode aplicar no seu disco de moto também, porque o uso dele é para os dois casos. Eu não vou recomendar para freios a disco de veículos, pois aqui não é comprovada a utilização, é apenas para rotores de motos, no caso a limpeza da moto, no caso, por exemplo, ou o rotor da bicicleta, que são rotores específicos para utilização. O produto, eu tenho quatro unidades para venda aqui para vocês, em breve eu vou fazer uma foto da limpeza da minha bike com esse sistema, para vocês derem uma olhadinha no Facebook. Esse item vai estar disposto aqui no Mercado Livre, eu vou deixar o link na descrição, em breve, para vocês. Aí, no caso, não tiver mais, eu peço na distribuidora para você. E também vou deixar o link de um combo, que vai ser o limpador de disco, mais o Drivertrain, que é o limpador de transmissão, da própria Mucoff, e mais um limpador de corrente da Rontech, que ele é totalmente desmontável, ou seja, para lavagem ele é excelente, que também vai ser feito um vídeo sobre ele aqui. Dúvidas ou maiores informações, eu estou aqui à disposição para vocês, podem deixar o comentário aqui no vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.